Crianças, olhem pra mim. Olhem pra mãe. Espátula primeira que você precisa adquirir. Andréia, essa espátula é a primeira? Sim, por que Andréia? Porque é a mais fácil. Ok? Técnica. Espátula levantada reta. Treine primeiro o seu cérebro a saber rodar a bailarina. Ideia, mas a bailarina importante, de extrema importância, olha o que ela faz. Olha, olha, vai nascer num bolo, olha. E eu esqueci de novo de fazer outra coisa. Alisar em cima primeiro. Na verdade, Andréia, não é tão necessário alisar em cima, mas eu já criei por hábito, e um hábito que não pode ser esquecido, porque eu gosto disso, entendeu? Eu acho mais fácil. Vamos então fazer uma graça em cima, porque isso me ajuda, Andréia, a formar a quina perfeita. Isso é verdade. Olha, tá vendo?